Bem-vindos! Este é o vídeo de introdução deste projeto da NZXT H700i Origins. Temos a caixa ali atrás, já tem algumas pequenas modificações e este projeto terá como base o Assassin's Creed Origins. Vamos fazer algumas modificações com algumas peças 3D, vamos também experimentar uma plataforma nova e vamos também experimentar algumas opções de iluminação diferentes que a caixa permite por ter o CAM integrado. Como eu referi, vamos ter peças 3D, vamos construir peças do zero e vamos aplicar algumas técnicas novas que até aqui não tínhamos explorado. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal, seguir esta playlist para terem acesso a todos os vídeos e estarem a acompanhar o lançamento de cada um dos vídeos. Depois poderão ver no Worklog a evolução do projeto, várias fotos e toda a exposição que fizemos. Espero que gostem. Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!